Olá gente! Gente, vocês já perceberam que hoje estou aqui com leggings, leggings de suplex, leggings com cortes maravilhosos, leggings com o enrugadinho do bumbum, com um corte em V na frente. Gente, são leggings, ó. Então fica até o final, hein? Fica até o final, porque você gosta de roupa fitness, você curte roupa de academia? Tá neste lugar certo, com esta loira aqui, provando, mostrando como é que fica, como é que fica em mim, na verdade, né? Cada corpo, seu corpo. Mas vamos ver como é que fica em mim esses modelinhos, essas leicas maravilhosas. Fica até o final. Mas antes disso, deixa eu me apresentar muito prazer. Eu me chamo Jaqueline, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. É um prazer ter você aqui comigo. Se você aí do outro lado não é inscrito, não perca a oportunidade. Se inscreva no canal, deixe o like, ative as suas notificações pra não perder nadinha, nadinha. Agora você desce, desce, desce. Olha o pássaro cantando, me acompanhando, hein? Desce, desce, desce. E levar aqui na descrição e mostrar mais onde está tudo sobre mim, Jaqueline. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eu tenho outros canais, minhas redes sociais, tudo o que você quer saber sobre essa pessoa que está aqui embaixo, gente, da meu Patreon, gente. Vai lá, corre lá e me acompanhe também. Agora vamos pro que interessa, gente. Eu estou aqui com esses três modelinhos. Gente, esses aqui são nové-rimas. Essa daqui é um sucesso, não sei sucesso, porque olha isso daqui, gente. É linda demais. Já começa que ela é branca, né? Branca, nesse suplex maravilhoso, bem levezinho. Gente, é muito confortável. Olha atrás, gente, esse enrugadinho que fica no pencegão. Vocês estão vendo? Vai ficar todo enrugadinho e fica um detalhe em V. Vem aquele enrugadinho e o detalhezinho em V. Gente, dá um contorno, um acabamento. Fica apaixonante demais. Gente, o pencegão. Fica no desenho, dá um pencegão lindo e maravilhoso. Vocês podem ter certeza que vai ficar muito bonito. Olha só, linda, né? Olha só. Gente, esse sólido já que se não vai acabar em você. Ela cabe porque tem uma... Gente, a elasticidade dela é maravilhosa, tá? Aqui o cos também é bem confortável porque é um pouco larguinho, não fica apertando. Eu não gosto de leque, sabe? Só aquela tirinha, aquela coisinha que normalmente tem elástico. Gente, é horrível. É horrível. Eu não gosto. Agora, gente, ela é muito confortável. A parte da frente dela tem aqui um detalhezinho só em V. Não tem costura, mas faz um acabamento bem bacana também, bebê. Fica bem bonita. Depois temos esta daqui, gente. Olha só essa cor. Não sei que cor parece pra vocês ali, mas aqui também é um salmão, como se fosse um rosa. Um salmão mesclado, tá? Você percebe que tem umas manchas, né? Vamos dizer assim. Essa aqui é a parte da frente. Esse detalhe, esse corte aqui em V. Fica bonito. Eu gosto desse tipo de costura na frente também, ó. Vocês estão vendo? É bem grossa, bem confortável essa leg aqui, ó. A parte da frente. A parte de trás também tem este enrugadinho, né? O detalhe que faz todo, né? Eu empinar o pessegão, deixar... Vocês estão vendo? Que fica bem assim, enrugadinho. Essa costura embaixo. Tem aqui, ó. Uns detalhes na lateral que são aqui umas... Um ripadinho, vamos dizer, né? Mas aqui são umas listrinhas. Estão vendo, ó? Então, bem diferentinha aqui, ó. Fica bem... Gente, ela é bem grossa essa leg, tá? Ela é bem grossa mesmo. Gostei bastante quando eu cochei ela. E pra completar, eu tenho este outro modelinho aqui, gente. A cor dela é meio estranha, mas o que me chamou a atenção foi a cor também. Porque esse branco assim, você vê que ela é uma leg bem leve, tá? Bem leve, assim, o tecido dela. Bem levezinho. Então, achei bem interessante. O cos é alto. Mas aqui é aquele tipo de cos que vocês sabem, né? Que a gente dá aquela dobradinha. Pra fazer o quê? Aquele acabamento. Pra ficar bonitinha a barrilha. Pra dar o chamezinho do piercing ali aparecendo, né? Então, essa aqui é a parte da frente. Não tem detalhe nenhum na frente. Ela é lisa. De detalhes, tá, gente? Ela tem essa estampa. E atrás também tem esse detalhe aqui, ó. Do enrugadinho. Vocês conseguem perceber? Eu não sei qual delas, mas eu vou confessar pra vocês que a minha favorita é essa daqui. Ai, eu quero saber de você qual vai ser a sua favorita. Qual você realmente vai gostar. Porque agora eu, Jaque, tenho a minha missão de provar e desfilar com essas peças. E ver como é que realmente fica, né, gente? Bora! Bora ver como é que vão ficar essas peças. E, Jaque, bora beber. Seguindo! Seguindo! Um abraço 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 Tchau